Eu não sou mais do cinto e ouro O rocesto dança pra você com ti Amigo E bem Isso é imutável Meu amor Então recomece Pensar um pouco mais E então vamos viver Um sonho mais Eu só quero você e não vou querer E quem já mais Isso é imutável Eu tô na beira da loucura Menos insegura Tô fora da sua vida E eu já vou Primeiro a minha liberdade Posso até sentir saudades Sei que custa dominar O coração Eu vou fazer o amor Tudo a mais pra você Não faz não estar nem ainda Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Que me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Que me ajude voltar a viver Tudo que não perco Eu tenho mais pra você Eu tô na beira da loucura Ninguém mais me segura Eu tô na beira da loucura Eu tô na beira da loucura Eu tô na beira da loucura Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão E dar mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu estou aqui também Com minha realidade e minha moça Eita, com meu coração